Abertura Vejo as pessoas com outros olhos. Fico obcecada pelas veias e pelos órgãos que se escondem debaixo das suas roupas. Não é apenas o fato de passar da idade adulta a velhice que é inquietante. Toda passagem, quando a gente entende como tal, é inquietante. O que eu mais sinto são as agonias da minha mãe. E nesse caminho entre o sofrimento e a morte, eu desejava mais do que tudo que a morte viesse primeiro. Eu não posso ficar com raiva de Deus se não acredito nele. Não posso me colocar contra minhas células e meu corpo se são como os de todos da minha idade. Ela brincava, ela cantava, tentando abafar a angústia, mas ela não conseguia esconder o vazio, um vazio enorme. Para se fazer três piruetas, tem de se posicionar, olhar para um ponto fixo e dar um impulso. O estranho agora é ter um movimento guardado no corpo, saber que pode fazê-lo e não poder fazer. Eu amo a juventude. Desejo que nela continue nossa espécie e que ela venha conhecer tempos melhores. Desejo que nela ainda tem que passar até o próximo passo,